O resto não me interessa, o resto não tenho pressa Vou deixá-lo pra depois, eu tenho tempo à beça Todo dia falo coisas, queria não ter falado Hoje sento ao seu lado, não tenho nada a dizer As plantas que você mais gosta, nunca cresceram no seu jardim As plantas que você mais gosta, nunca cresceram no seu jardim O que você quer ser, quando você crescer? Casar um baluó, comprar apartamento, ver os seus filhos crescerem As músicas que você gosta, nunca trocaram meu coração Filme que você mais gosta, nunca passou na televisão E o seu dilema, é escolher, ir ao cinema, ou ver o TV Você só vê aquilo que você quer ver Ela só vê aquilo que se tem pra ver E não me vê, não me vê Você só lê os livros que se tem pra ler E nunca vê, nunca vê aquilo que eu fiz por você E depois pergunta, e depois pergunta por quê Porque as plantas que eu mais gosto, não crescem no jardim Porque as plantas que eu mais gosto, não crescem Porque as plantas que eu mais gosto, não crescem Porque as plantas que eu mais gosto, não crescem Porque as plantas que eu mais gosto, não crescem